E aí galera, boa tarde, estou aqui em Tamburí de novo, fazendo uma pescaria de bobeira, ver se sai algum peixinho ali pra gente. O tempo está bom, não está ventando muito, o material está aí na água, beleza, valeu. Tchau. 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 E aí galera, boa tarde, esse é o Rafa Estadual, muito obrigado por ter assistido, não esqueçam de me inscrever no canal, um pouquinho para os seus amigos. Um abraço, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.